A CIDADE NO BRASIL Não quero mais vê-la voltar Quem não quis entender Quem me traiu sem saber Quem foi meu grande amor Quem só me traz paz e dor Eu não vou mudar Quarto trancado escrevendo Aquele que é um canvas pra você Mas hoje em quando é difícil Já não preciso lhe ver Eu não vou mudar Mariani, Mariani Você não disse nada Mariani, Mariani Nem precisava dizer Mariani, Mariani Espero que doce e lhe esteja bem Mariani, Mariani Meu filho está bem também Quem borrou o seu batom Quem dormiu no sofá Quem me deixou tão triste Não quero mais vê-la voltar Quem não quis entender Quem me traiu sem saber Quem foi meu grande amor Quem só me traz paz e dor Eu não vou mudar Eu não vou mudar Quarto trancado escrevendo Aquele que é um canvas pra você Mas hoje o mundo é difícil Já não preciso lhe ver Eu não vou mudar Mariani, Mariani O que ficou não faça Mariani, Mariani Mas preciso me resguardar Mariani, Mariani Esquece que te magoei Mariani, Mariani Contigo tudo O que ficou não faça Eu não disse nada Mariani, Mariani Eu sempre se salvadizem Mariani, Mariani Espero que doce e lhe esteja bem Mariani, Mariani Eu fico graças a Deus Está bem também Mariani, Mariani E aí Mariani, Mariani